Ó, seguinte, tá rolando esse desafio de categoria, certo? Depois que teve uma atualização no pub, a gente teve a divisão, né? Isso foi na versão 1.9. Bronze, prata, ouro e platina joga junto. Aí depois é ouro, platina e diamante. Diamante e coroa. E depois coroa, craque, mestre, dominador, craque e conquistador. Então tem essas divisões, né? Agora, com esse evento, que já tá acabando, vai até o dia 18. O bronze joga com platina e ouro joga até o conquistador. Suavão, né? Não tem essa aí, não. Então ela vai jogar um só linha squad pra ver de qual é que é do bagulho. Vai ficar até o dia 18. Como é que tu sabe disso, panda? Tem ninguém? Tem, tem, tem. Como é que tu sabe disso, pô? Quase foi de raro, hein? Ué, o que esse cara tá fazendo, louco? Vai fazer uma playzinha de M24 agora. Oi! Eu vi, hein? Eu vi, hein? Eu vi, hein? Eu vi, hein? É, se eu falar alto, os caras vão me escutar, não? Você morreu. Ô caralho, ô caralho, ô caralho, ô caralho, ô caralho. Aí, eu sei que vai ficar aí. Vai, filha da puta. Pagou, hein? Coitado 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 Eu não vou sair tão cedo aqui agora Puxei o caralho Por causa de carro de droga Puxei, é outro squad Só pra estragar o squad dos caras Pera, mas eu não consigo atirar Gente, o que tá acontecendo aqui? Isso aqui de jogo virou Assassin's Creed? Que porra é essa? Puxei, eu tô ficando tenso, cara Sai do carro pra tu ver Tu furou, meu pô Pô, esse aqui é resentível A qualquer momento vai aparecer um zumbi aqui, hein, pô Olha o cara Mano Que isso, cara Eu tô ficando com medo nesse jogo O que tá acontecendo, velho? Oh Eu vou tentar entrar nesse carro Mandei na VK, velho Vocês querem que eu faça o live? Aqui tá nublado, velho Não sei se vai aparecer 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 Tá Velho. 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 Vou atacar esse ferome Ele vem Ai Eu quero me atirar no silenciar de algum lugar Meu Deus Olha o demoniado Ele me riu Meu Deus Caramba Vem aqui ô filho da puta Isso é grande mas não é dois não viu Viu como é que se coloca medo Viu 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 Não pera ai não tá certo isso aqui velho Viu 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 Mataram o último Não, mataram, não É o cara do X-Q dele, é o carro do Não, pera, não é ele não Tá bom Esse bug já tava aqui, velho Não, pera Não, pera Ah, achei que tu ia correr, ô filho da puta. Pessoal, o meu fechou não dá ponta sem. Será que tem alguém aqui? É um cara de 12 ali, lupo. O que é isso? 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 O que é isso?